Fala Rafa, tudo bem? Cara, acertei aqui as oitavas, estavam bem fora ontem Agora tá suando bonito pra caramba Tchau, tchau Tchau Cara, tá saindo fácil, tá no captador do braço Não dá ponto ficar mais fácil Não dá ponto ficar mais fácil, tá no captador do braço Deixa a senhora descansar, acho que amanhã tá liberada, mais tardar na sexta Mas acho que amanhã já tá tudo tranquilo pra você retirar As cordas tão numa altura confortável, não tão socadas igual das últimas vezes Pelo que a gente já conversou Mas tá bem legal de tocar, cara O som tá muito bacana com essa afinação E pra você que ficou curioso, ela tá afinada em dó sustenido, drop C Então aqui tá em C e o resto tá afinado em dó sustenido Bem interessante Falou